Olá, meus queridos, adivinha onde eu estou? Gente, simplesmente no lugar aonde eu sempre intitulo o jardim mais lindo que eu já vi na vida. Gente, modéstia à parte, o meu jardim é muito lindo, mas é diferente um jardim assim, aberto. E outra coisa, gente, eles estão cheios de novidades, cheios de coisas diferentes. Olha, gente, que coisa mais linda. Aqui são os gerâneos de todas as cores, eu vou mostrar os detalhes, o sol está bem quente, tomara que a imagem esteja boa e para vocês verem, e não consigo, nem estou vendo direito. Aqui, como vocês viram, há muito tempo eles têm esse bambu, e esse bambu, olha, olha a cor das plantas que estão aqui, bem estressada. Ó, primeiro eu vou passar aqui, aqui são as gigantes, olha o tamanho. gigantescas, ó, olha essa, eu levei uma dessa. Gente, vocês não têm noção, uma folha, ó, o tamanho de uma folha é a minha mão. Aí, os epidendros sempre floridos, ó, ela me deu uma mudinha de cada um, mais gerâneos. Tem muita novidade, eu quero mostrar para vocês uma novidade aqui. Olha que coisa linda, gente, para vocês terem ideia. Eu vou tentar fazer, mas menor. Embaixo é tudo Dark Vader. Eles fizeram há pouco tempo. Aqui, ó, é uma tela de fazer, de colocar pintinho, tela de galinheiro. Eles colocaram terra e colocaram esfagno. E aí, gente, eles fizeram, olha, embaixo colocou dedo de moça e fizeram assim, ó, ó. Tá vendo? Olha só que coisa linda, gente. Pensa bem que coisa linda. Olha isso. Aí, vocês já imaginaram quando isso aqui fechar? Deixa eu chegar de longe para vocês verem. Em cima, eles colocaram ali só a Fantome. E aqui, eles colocaram Fantome e eles foram intercalando Letísia e Fantome. Letísia e Fantome. E aqui, embaixo, tudo Dark Vader. Nesses dois jarros descendo, ela colocou o morganiano, ou o dedo de moça, né? Acho que é o dedo de moça. Essa aqui tá linda, ó. Como é que tá bem estressada. O Francesco. Gente, olha que coisa linda que tá essa lindona. Aí, aqui, gente, eu quero mostrar para vocês, tem, ó, a Grapete. Agora, já tem. Da branca e da amarela também. Branca e amarela. Olha que lindas. Orquídea terrestre. Essa aqui deve ser a vermelha. Gente, aqui é muita coisa para mostrar. Vou passar com vocês aqui, nesse lugar que é um sonho. Em cima, tudo é rabo de macaco, olha. Aí, eu vou andando com vocês e vou mostrando. Eu levei um vasinho dessa, ó. É uma 11 horas, que parece que tem até algodão aqui, ó. Vou passando, assim, ó, gente. É muita coisa para mostrar, gente. Olha o tamanho dessa Kalanchoe. Olha como que essas aqui estão estressadas. Estressadíssimas. Estão lindas. Olha como que essa Milky Way. Gente, vocês têm noção? Olha, fechou. Olha que linda. Olha. É muito bonito, gente. Ah, não. Ó, que coisa linda. Ai, gente, quando eu olho assim, eu vejo as maravilhas de Deus. Como que Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. A mão de Deus, quando eu estou na natureza, assim, olha. Eu sinto a presença de Deus. Olha o que eles fizeram que legal. Essa aqui eu vou copiar. Ó, uma árvore. Pegou um galho seco. E fez umas bolas. Tipo qualquer dama. Milky Way. Letizia. Ó. Tipo qualquer dama eles fizeram. Recente, tá, pessoal? Tá pegando agora, ó. É uma árvore. Ó. Pacifilum. Com vários tipos. Olha que lindo. Vou chegar aqui pra dar uma panorâmica. Pra vocês verem a ideia. Olha. Uma árvore. Sempre estão inventando. E é muito lindo, gente. É um espetáculo à parte isso aqui, gente. É um espetáculo à parte. Eu tô mostrando só uma parte do jardim, tá? Depois eu vou mostrar. Que sempre ela tá inovando. Botando mais plantas. Gente, a cor. Vocês têm noção? A cor. Quanto. Olha esse doutor Cornélio. Como que é compacto. Vou mostrar uma coisa aqui. Aqui são Milky Way, ó. Como se estivesse derramando. Aqui tem umas que fica gigante. Ó. Como essa calanchoa tá bem estressada. Olha, gente. Isso aqui. Ó. Durinho. Parece de plástico. De tão estressada. Letísia. Olha que coisa linda, gente. Então, vamos andando. Vou levar vocês pra ver as outras. As outras gigantes. Os outros epidêndros. Tem várias cores de epidêndros. Várias cores de... Aí você olha a suculenta alaranjada. Colorações diferentes. Elas são bem estressadas, olha. Ó. Bem estressadas. Olha aqui. Olha que coisa linda. Olha. Olha o tamanho. São todos gigantescos, gente. Olha como é que... Olha a cor desse... É... Esse é o Afro Variegata. Ó. Que coisa linda. Aí ela colocou essa aqui. Eu nem conheço. Não sei que plantinha é essa. Se alguém souber, pode deixar aí... No... Nos comentários. E olha as 11 horas. Coloridinhas. Olha que plantinha linda, gente. Olha as borboletas. Gente, parece que você tá num paraíso. Olha esse lugar. É um paraíso. É um paraíso mesmo. Ali tem mais. Olha o tanto. Vou ali mostrar as 11 horas que ela fez. Aqui tem mais, gente. Ó. Tem um banco ali, ó. Mais um. Tudo aqui é lindo. Aqui tem um espaço pra sentar aqui. Ó. Uma escadinha. Olha o que é fantome. Fantome é mato aqui, gente. Olha o tamanho das gorduchonas. Agora, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Vendo ali. Ela colocou mais bambus. Ah, gente. Isso aqui, ó. Já tá florescendo. Olha que coisa linda. É a Jade. Ela dá essa flor, ó. Que lindeza. Que espetáculo. Aqui é um bambu cheio de... Tem gente moça, morganiano. Aqui ela fez um jardim de 11 horas. Ó. Essa. Essa. É várias. São várias cores, ó. Parece que é tudo igual, mas é diferente. Uma da outra. Ó. Vou andar no meio aqui pra não pisar nas plantas. Aqui. Aqui. Ah, é muito caprichosa. Viu, gente? Ela não gosta de aparecer. Tem pessoas que perguntam. Ela não gosta. Ela tem vergonha. Ela não gosta de aparecer. Sempre quando eu pego... E vou ligar o celular, a câmera. Ela corre. Olha só, senhora, gente. Olha. Que coisinha linda. Ela fez agora. Recente. Já tá tudo florido, ó. Vou tomar uma distância. Vai fechar tudo ali. Ela fez recente. E ali é o jardim. Agora eu vou mostrar. Olha que paisagem. Vou mostrar pra vocês as plantas dela da varanda. E ela tem um cactário também. Olha.